Olá, boa noite! Em busca de um sentido. O panorama de hoje analisa como os gaúchos interpretam a independência do Brasil. Em meio a recessão econômica e a crise política sem precedentes, qual o significado do 7 de setembro? Quais os modelos éticos e morais que vigoram na República? E para além do feriado, o que as crianças aprendem sobre a mais importante data do país? Veja também, Turismo de Galpão promove cultura regional para visitantes da capital. E a mobilização da Polícia Rodoviária para mais uma operação Viagem Segura. Música Feriadão começando e muita gente já está na estrada. Quem mostra pra gente como está o movimento na saída de Porto Alegre é a repórter Dalva Bavaresco que fala ao vivo direto da Freeway. Boa noite, Dalva! A gente daqui a pouco tenta falar com ela novamente. Por enquanto, vamos ver que a operação Viagem Segura do Feriado da Independência começa à meia-noite de hoje. O reforço na fiscalização de trânsito segue até à meia-noite de domingo. Nos últimos dez anos, a média de mortes nas estradas nos feriados de 7 de setembro foi de 6,6 por dia, menor que a média geral dos finais de semana, que é de 7,2. Por isso, a PRF vai aumentar a fiscalização em trechos específicos. Reforçamos o efetivo, vamos dar ênfase àqueles pontos de retenção e também àqueles pontos onde a gente sabe que existe a possibilidade de acontecerem acidentes e ultrapassagens proibidas. Então, a gente vai cuidar muito a velocidade, estaremos aí com o radar operando durante todo o feriado praticamente e também estaremos posicionados naqueles pontos onde frequentemente o pessoal utiliza para uma ultrapassagem mais arriscada. No ano passado, como o feriado caiu numa quarta-feira, a operação durou apenas um dia. Já para esse ano vai ser diferente. O movimento envolve várias equipes da segurança pública. Nós temos tratado com muita ênfase porque temos o GGIM, né, que é o grupo integrado aí de segurança pública, aonde nós trocamos ideias e definimos ações para serem acionadas em feriados, em ocasiões especiais. Então, será nesse sentido. Não há mais como se fazer segurança pública sem a integração de todos os órgãos envolvidos. As principais infrações de trânsito estão relacionadas ao excesso de velocidade. Porque o que mais agrava um acidente é a velocidade, a velocidade de impacto. E essa velocidade de impacto, ela pode ser melhorada de várias maneiras. Uma delas é andar na velocidade da via. As pessoas têm que se conscientizar que aquela velocidade da via é exatamente uma velocidade que se houver um impacto, você vai conseguir frear e vai atingir um outro objeto numa velocidade considerável baixa para uma gravidade de acidente. As pessoas têm que se conscientizar disso. Por isso que tem aquelas placas. Se você for pegar a estrada no feriado, atenção às dicas. Se vai sair para uma viagem longa, para um feriado, se prepare para essa viagem, né. Faça uma revisão no seu carro, veja como estão os pneus, veja se o step está bom, veja se o sistema de arrefecimento radiador está tranquilo, se tem um líquido. Se prepare, esse é o grande segredo, e vá com calma. Não acredito que tenha um trânsito muito forte, porque vai cair numa quinta-feira, então tem a sexta-feira no meio. E vamos sentar novamente, então, em contato com a Dalva Bavaresco, que está mostrando aí, vai mostrar para a gente a movimentação de saída de Porto Alegre para este feriadão. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Dificuldade aí na comunicação, mas nós estamos aqui acompanhando o movimento de saída da capital às vésperas desse feriadão da Independência. A gente está aqui perto da Freeway. Como vocês podem ver, o movimento por aqui nesse momento é bastante intenso. Pela Freeway, a expectativa da Concepa, a concessionária que administra a rodovia, é de que cerca de 70 mil veículos passem entre hoje e amanhã seguindo em direção às praias do litoral gaúcho e catarinense. E até às sete horas da noite, 16 mil veículos já tinham feito esse percurso passado aqui pelo primeiro pedágio da Freeway. Por enquanto, a movimentação é mais intensa justamente nesse trecho de saída da capital até mais ou menos o pedágio de Gravataí. Há poucos minutos a gente teve problemas na região de Osório, onde um caminhão ficou parado trancando uma das faixas, mas esse caminhão já foi retirado. E quem vai para a praia tem boa notícia, viu? Porque o tempo deve ajudar, tem previsão de calor e não deve chover. Mas muita gente também optou por seguir para o interior. 35 mil veículos devem usar a BR-116 para seguir rumo às cidades do interior. Quem tem feriadão, que não é todo mundo, muita gente trabalha na sexta, mas quem tem feriadão está aproveitando. E devido a essa movimentação intensa nas estradas, o DETRAN, a Brigada Militar e as Polícias Rodoviárias intensificaram a fiscalização. Começou na madrugada de hoje e vai até a meia-noite de domingo a operação Viagem Segura de Independência. E a gente traz mais informações sobre essa operação aqui no Panorama ainda nesta noite, nesta edição. Fernanda, voltamos contigo. Ok, Dalva, até já. Daqui a pouco a gente chama de volta então. Bom, amanhã é celebrada a independência do Brasil e todo mundo gosta de um feriado para descansar, né? Mas e quanto ao motivo desta data especial? Em tempos de tantas denúncias envolvendo lideranças políticas, será que ainda dá para se orgulhar do nosso país? Há quem acha que o Brasil tem jeito sim. E há também quem lembre a necessidade de lutar sempre por uma vida melhor. Houve tempo em que o orgulho de ser brasileiro levava bandeiras para a fachada de casa, para a janela do carro e o verde e amarelo para as ruas. Nesta Semana da Pátria, no centro de Porto Alegre, a demonstração é bem mais tímida. Uma camisa da seleção ali, mas na verdade por causa do jogo de ontem. Está melhor o time, né? E o Brasil está melhorando um pouco. Do outro lado, um vendedor de mel usando sacolas com a bandeira. O discurso é até otimista. Afinal diz o hino, Brasil um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. A sua naturalidade já mesmo, né? Já é da luta, então não pode desistir, né? E a gente que trabalha na rua aí tem que lutar, né? Mas e os direitos sociais garantidos pela Constituição, como educação, a saúde, o trabalho, o lazer e tantos outros? Estão facilmente acessíveis? É muito imposto e cadê o recurso? Olha os ônibus, olha a rua. A gente anda, é horrível. Eu não gosto de trazer meu filho pra cá. Porém, nada abala mais o patriotismo nas ruas, no momento vivido pela história brasileira, do que as notícias de corrupção e de desvio de dinheiro público. Tem muita decepção também, né? Quantas coisas, muita injustiça também acontece. A gente vive contando as moedinhas, tá? Pra sobreviver e depois tu vê um lugar aí cheio de dinheiro, né? É uma pouca vergonha. Ainda lembrando a lei maior do Estado brasileiro, o poder emana do povo e é pelo voto que os representantes são eleitos. Hoje, um político é eleito, faz um monte de bobagens e eu não vou citar ninguém. E daqui um pouquinho ele é reeleito. O povo tem uma memória de passarinho e daqui elas bem pequenininhas. Então, resumindo, o Brasil tem chance? Sim. Assim, não. Eu acho que o brasileiro perdeu a crença na pátria. É tanta corrupção, tanta gente fazendo coisa que ninguém acredita que seja feita, que o brasileiro tá descrente. Deitado eternamente em berço esplêndido. Será que o gigante povo brasileiro vai levantar? É só o povo querer, a gente tem chance de mudar. Só que tá acontecendo tudo isso e não adianta botar na internet, botar no Face, botar falar. A gente tem que ir pra rua. As vésperas do 7 de setembro, dia da independência do Brasil, vale lembrar o que o espírito cívico e o patriotismo devem representar. Eu acho que é a luta por melhorias, por uma saúde melhor, educação, segurança. Eu acho que é batalhar, é torcer pelo país. Pois é, são tempos realmente complicados que mexem com os brasileiros de muitas formas. Pra gente analisar de que maneira estamos recebendo aqui no estúdio o sociólogo e cientista político Flávio Silveira. Se você de casa quiser participar com a gente, mande uma mensagem pelas nossas redes sociais em um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigado, boa noite. Bom, com tantos escândalos, de que maneira esse tipo de coisa mexe com o brasileiro negativamente? A visualização da corrupção, ela aumentou consideravelmente nos últimos tempos e isso tem efeitos em sentidos opostos. De um lado, é importante que essas coisas apareçam para o desenvolvimento de um processo que já vem de alguns anos, de uma reforma moral e política do sistema político brasileiro, que há muitos anos funciona dessa maneira, há muito tempo funciona dessa maneira, herança de uma cultura que já vem desde a tradição da colonização portuguesa e se enraizou em nossa estrutura societária e política. Então, o que está acontecendo de um lado é bom no sentido de se repensar esse sistema e de se ter outras regras e outras formas de funcionamento e, de outro, é negativo porque gera uma desesperança muito grande, uma desilusão, a falta de visualização de um caminho para que as coisas se resolvam. Então, nós temos uma situação em que as pessoas não veem muitas alternativas e a polarização crescente que aconteceu na política brasileira, ela muitas vezes empobrece o debate e faz com que se crie uma discussão muito voltada a acusações de um lado e de outro, fazendo com que não se resulte em soluções que sejam inteligentes e interessantes para o conjunto. Sim, e vamos analisar então a parte positiva ali, a pessoa citou ali na nossa matéria o Facebook e a gente percebe mesmo que as pessoas estão revoltadas, elas postam suas opiniões e tal, de que maneira isso pode também gerar um sentimento positivo de mudança, de tentar fazer alguma coisa, cada um ali para mudar a situação? Eu creio que o Facebook, ele deu voz para muitas pessoas que não tinham voz, que manifestavam as suas opiniões nos seus círculos de relacionamento pessoal, de trabalho, escola, de vizinhos, parentes e através do Facebook tem uma amplitude bem maior. Mas ao mesmo tempo que isso é interessante, nesse sentido positivo, nós vemos também muitos debates no Facebook que são mais xingamentos, acusações e que realmente não produzem nenhuma mudança. Eu espero que todo esse processo leve a uma reflexão sobre o que seria melhor para a coletividade, que se tem um sentimento de coletividade, porque o orgulho brasileiro está muito ferido. Quer dizer, nós já temos uma tradição de falar mal do país na comparação com outros países, dizer que isso aqui só acontece no Brasil é uma frase muito comum e que se vê muito no Facebook. Tinha que ser no Brasil. Tinha que ser no Brasil e assim por diante. Então, falta essa valorização de uma cultura nacional, de um orgulho nacional, que no nosso caso é muito pequeno e que seria importante que essa identidade existisse justamente para que as coisas pudessem se desenvolver no sentido positivo. E quanto ao voto que também foi citado ali na matéria, será que tantos escândalos fez com que as pessoas tivessem uma noção maior da importância do voto, quer dizer, não dá para fazer como se, já que é obrigatório no nosso país, muita gente acaba indo e votando em qualquer um, no mesmo que está lá. Será que o que a gente está vendo hoje mudou, possa mudar um pouco isso para as próximas eleições? Eu creio que a parte positiva é a participação de setores sociais que nunca haviam participado antes na política brasileira. Participação no sentido de se manifestar pelo meio, pelo canal que for. Agora, por outro lado, eu não vejo que esse debate esteja propiciando um crescimento no sentido da construção de opções. Sim. Eu creio que o debate ainda está num patamar muito pobre. Espero que possa evoluir para que as pessoas possam visualizar saídas, soluções que agradem, pelo menos uma maioria, que se construa uma maioria que tenha possibilidade de ensejar essas mudanças positivas que todos querem. Sim, de fato, né? Bom, continua com a gente então, porque no próximo bloco a gente vai ver como as crianças estão aprendendo o significado de datas importantes para o nosso país. E no meio deste feriadão, a Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do imposto de renda. Confira essa e outras notícias em um resumo desta quarta-feira. O índice de preços ao consumidor amplo na capital gaúcha fechou agosto com variação de 0,33% em agosto. Com isso, a taxa de inflação oficial do país, calculada pelo IBGE, acumula em Porto Alegre alta de 1,29% este ano. Em 12 meses, a variação do IPCA chega a 2,07%. O IBGE também divulgou o índice de desempenho da produção industrial em julho. No Rio Grande do Sul, o indicador apresentou retração de 1,5% na comparação com junho. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a taxa registrou alta de 0,7%. No acumulado do ano, a produção da indústria gaúcha apresenta crescimento de 1,5%. A Receita Federal libera para consulta, na sexta-feira, o quarto lote de restituições do imposto de renda de 2017. Serão contemplados mais de 2,2 milhões de contribuintes. O volume de recursos é superior a 2,7 bilhões de reais. Depois do intervalo, veja como as crianças vivenciam o significado da independência brasileira. E conheça o projeto Turismo de Galpão, que promove a cultura regional gaúcha entre os visitantes da capital. Nós já voltamos. Todos os anos, no feriado de 7 de setembro, a gente comemora a independência do Brasil. Para muitos, o dia de descanso e lazer. Mas você sabe qual a importância histórica da data? É embaixo do viaduto Dom Pedro I, em Porto Alegre, que mora uma singela homenagem ao imperador brasileiro. A escultura, hoje vítima do descaso, é uma referência ao monarca que proclamou a independência do país. Só que o 7 de setembro, tal qual o busto, passa despercebido por muitos. Diferente do feriado. Mas e você, sabe qual o significado dessa data? O Brasil é, graças à forma do nosso processo que desencadeou o 7 de setembro, graças a esse processo, nós chegamos a um contexto em que o Brasil, diferente dos nossos vizinhos latino-americanos, é um colosso territorial, que é a quinta maior extensão de terra no mundo. Essa foi a grande herança que a Casa de Bragança e a monarquia brasileira deixou para o Brasil. Ou seja, um país que não se fragmentou territorialmente como os nossos vizinhos. Isso é algo que eu acho que nós deveríamos ter muito orgulho. Para além de saber a importância histórica da data, comemorar a independência e lembrar as conquistas do povo brasileiro. Ela é importante para todo brasileiro, mas ela é importante também como uma maneira de composição da nossa história. E nessa maneira de composição da nossa história, ela é uma referência através da qual nós podemos, sobretudo em momentos como o de hoje, em que a gente está com uma autoestima tão baixa, lembrar que o Brasil já foi grande, pode ser grande e deverá ser grande. Aqui no estúdio, nós continuamos com o sociólogo e cientista político Flávio Silveira. A gente viu ali alguma opinião sobre esse desconhecimento, digamos assim, do brasileiro, da sua história, de datas importantes. O que o senhor acha em relação a isso? Realmente a gente deveria conhecer mais a nossa história ou dar mais importância? Sem dúvida. Pouca gente conhece, se aprende na escola, mas é um tipo de conhecimento que muitas vezes fica restrito a algumas informações mais superficiais. E não há uma valorização como a gente observa em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a data da independência, as datas relativas à história norte-americana, elas são muito valorizadas pela população local e há um certo orgulho relativo a isso. No caso do Brasil, como a gente já tinha visto antes, esse orgulho é bem menor e o desconhecimento é muito grande. É claro que se nós compararmos a situação da independência de Portugal, a situação que o Brasil passou, digo, uma colônia, para um país independente, ainda monárquico, na fase do império e depois republicano mais adiante, o que nós observamos? Que essa independência foi relativa. Por quê? Porque o Brasil, como uma série de outros países, mantiveram-se na influência internacional na época da Inglaterra, que era a grande potência, e uma dependência tanto econômica quanto política dos grandes centros econômicos da época. Então, a nossa independência, como de qualquer outro país, sempre é relativa. Quer dizer, as coisas se operam dos grandes centros para as regiões periféricas, no caso, o Brasil que recém saía da colônia para o império e depois um pouco mais adiante para a república. E de que maneira isso reflete no que a gente vê hoje, não em relação à política, mas no sentimento do brasileiro, disso que a gente diz de não se reagir muitas vezes, que também nessa comparação que se faz com outros países, se fosse em tal lugar, as pessoas já tinham ido para a rua, já estavam num momento diferente. Essas grandes datas foram datas sem participação popular. Então, se nós observarmos, no caso da independência, foi uma disputa entre Dom Pedro e a sua família, que havia voltado para Portugal e solicitou o seu retorno, e Dom Pedro se negou a retornar. Então, foi o dia do Fico e depois o dia da independência. Então, foi algo que ocorreu entre as elites. E a mesma coisa a gente observa mais adiante na república, que foram movimentos de segmentos das elites da época, que tinham uma visão republicana, uma visão positivista, e que, especialmente alguns setores militares, setores de classe média, que já tinham um pensamento mais modernizante, que resolveram, através de uma ação militar, mudar o regime. Mas não houve também participação popular nesse momento. As participações populares, elas começaram a se tornar maiores na década de 50 para cá, que nós tivemos vários eventos com participação de alguns segmentos da população, mudando um pouco essa trajetória de transições políticas que nós tivemos, com pouca participação. Bom, agora vamos ver juntos, então, uma matéria que mostra um desfile cívico na Vila Tronco, região sul da capital, que destaca a importância da comunidade trabalhar junto às crianças, às questões nacionais. E os pequenos gostaram, viu? O projeto é da Associação de Moradores e Amigos da Vila e busca elevar a autoestima de jovens que vivem na área conhecida como Grande Cruzeiro. Os grupos de alunos já deixaram a sede na Vila Tronco, na Grande Cruzeiro, aquecendo para a apresentação. Uma das vias da Rua Moab Caldas foi isolada pela IPTC para o desfile cívico, que vem há tempo sendo preparado pelos professores e alunos da Educação Infantil e do Centro de Convivência da Associação. A gente trabalha mais ou menos desde o meio de agosto até essa data próxima do evento, do desfile. Junto com a bandeira e a tradicional marcha cívica, o desfile exaltou o folclore brasileiro e gaúcho. Teve saci-pererê, mula sem cabeça, salamanca do jaral e muitos outros. Essa fantasia é de quê? Boi-bombar. O curupira. O que o curupira faz? Ele fica na floresta. Pais e vizinhos acompanharam a apresentação embalada pelo ritmo da banda marcial, que reuniu gerações e ensaiou bastante. E aí foi evoluindo, fazendo a bateria, mas aí agora a gente está aqui pegado. Este é o segundo ano do projeto da Associação de Moradores e Amigos da Vila Tronco Neves, que quer aproximar o jovem dos símbolos nacionais e valorizar a região onde vivem. Foi em razão de, infelizmente, a nossa região só ser mostrada com violência na mídia e na sociedade em geral. E a gente trouxe isso para que o nosso jovem também, ele resgate isso dele, essa autoestima, que é a sua bandeira, que eles fazem parte do Estado, que eles fazem parte do nosso país e que nós nos preocupamos com eles também. Continuamos aqui com o nosso entrevistado Flávio Silveira. Bom, dá para pensar num futuro diferente, então, né? Com base no que alguns trabalhos estão sendo feitos aí com essas crianças, né? O que a gente pode esperar do futuro, considerando o que a gente está vivendo hoje aqui no nosso país? Eu achei muito boa essa iniciativa, porque há um desconhecimento grande das crianças e das pessoas em geral sobre as nossas tradições, lendas. Então, trabalhos desse tipo, né? Que valorizam símbolos nacionais, eles são sempre bem-vindos nesse sentido de criar uma cultura nacional, criar uma identidade nacional que ainda é muito frágil no Brasil, né? Mas que, de qualquer maneira, nos cria esperança, espero que iniciativas desse tipo se reproduzam em outros lugares e que haja uma valorização da cultura nacional e que isso gere situações em que as pessoas se envolvam, desenvolvam as suas consciências em relação aos problemas nacionais e as formas de resolvê-los. E já que essa descrença de hoje passa pelo momento político, né? O que a gente pode esperar da política, então, aí que talvez faça com que a gente tenha mais esperança no nosso país? Eu acho que precisaria uma mudança bastante significativa no sistema político. Basicamente com as regras do sistema político, o financiamento das campanhas, ele precisa ser repensado, as campanhas precisam ser mais baratas e com um financiamento que possibilite oportunidades iguais para os concorrentes e sem oneração do contribuinte, que normalmente é a solução que se propõe, né? E com regras que possibilitem o surgimento de novas lideranças, essa proposta, por exemplo, de reforma política com base no que está sendo chamado de distritão, é um sistema, digamos assim, que vem reforçar alguns traços do que tem de pior da política brasileira, né? De personalismo na política brasileira, de um tipo de sistema eleitoral que os candidatos vão ter uma autonomia ainda maior do que eles têm e não necessariamente vinculados a projetos políticos, a ideias políticas. Hoje nós temos um congresso nacional que tem uma mentalidade justamente que não está ajudando uma mudança, uma renovação no sentido positivo. E para que haja uma alteração, seria importante rever esse processo, ou seja, seria importante abrir espaço para novas lideranças, repensar o sistema político, o sistema de partidos, reestruturar esse sistema. E essa cultura política muito baseada na troca de favores, e não respeito do patrimônio público como público, né? Então, isso aí precisa mudar realmente, não é uma mudança que se faz do dia para a noite, né? É uma mudança, é um processo, é uma mudança que envolve a cultura, as ações, os comportamentos, não só dos políticos, né? Mas de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Então, é uma maneira da sociedade se ver, se repensar no sentido de mudar. As pessoas, pelo que eu vejo, elas não estão tão preocupadas com mudanças, elas estão preocupadas com acusar umas às outras de falhas de caráter e coisas desse tipo. Mas cada um tem que olhar para si próprio, ver o que está fazendo, o que poderia melhorar, e essas micro mudanças individuais podem se refletir numa mudança coletiva maior, com base em pactos, em regras, em observação dessas regras nos comportamentos, né? Dos indivíduos e da sociedade. Ok. Bom, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Panorama. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Foi suspenso no Tribunal de Contas o julgamento do processo que trata da extinção das fundações públicas do Estado. A votação em plenário foi adiada depois que um dos conselheiros pediu vista para exame mais detalhado da matéria. Na sessão desta tarde, o relator César Miola chegou a apresentar votos solicitando uma auditoria junto à Secretaria de Planejamento do Estado para garantir a manutenção dos serviços públicos prestados pelas fundações que tiveram a extinção aprovada pela Assembleia. O Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas estará fechado nos próximos dias devido a reformas na rede elétrica. A previsão é de reabertura no dia 19 de setembro. Até lá, a direção da instituição orienta os pacientes e gestantes que procurem atendimento nas maternidades de outros hospitais da capital. E o trabalho das doulas no chamado parto humanizado é o nosso assunto agora no Panorama. Você sabia que a probabilidade de uma cesariana e de dores fortes no parto é menor para quem se prepara com a ajuda desse profissional? É o que você confere na reportagem da TV Fevale. O Brasil é o líder mundial de cesárias. Dos 3 milhões de partos feitos no país em 2015, 55,5% foram cesárias, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 15%. No último Dia Internacional da Mulher, o Ministério da Saúde anunciou algumas diretrizes que priorizam o parto normal e humanizado, que visam o respeito à mulher no momento do parto. E é aqui que entra o papel da doula. O pediatra, ele vai estar no parto para garantir o bem-estar do bebê. O obstetra vai cuidar da parte técnica do parto. E o marido vai estar nascendo como pai também naquele momento. A doula é a única pessoa 100% focada no bem-estar da mãe. Para te ter ideia, uma gestante que tem uma doula, ela tem 50% menos chance de precisar de uma analgesia medicamentosa ou de uma cesariana. Ainda são muitos os hospitais que têm resistência quanto a este processo, já que a rotina dentro do centro obstétrico e bloco cirúrgico seria alterada. Sibeli é doula há 7 anos e conta que o enfoque do trabalho é dar suporte físico e emocional para a gestante. Para ela, este método só traz benefícios para a mãe e o bebê. Uma gestante que tem um bom preparo de parto, tendo todas as informações necessárias de forma teórica antes do próprio nascimento do bebê, vai trazer muito mais segurança para ela no momento de parto. Ela vai saber exatamente como identificar o processo de trabalho de parto, o que fazer em cada momento da fase do trabalho de parto, quais são as melhores estratégias que ela pode ter durante este processo. A doula não tem competências técnicas para fazer exames. O papel dela é auxiliar com a dor das contrações nas posições que ficam mais confortáveis para a gestante, fazer massagens e tranquilizar a mãe no momento do parto. Sabrina deu à luz ao Bruno há 3 meses e mais uma vez com a ajuda da doula, teve uma experiência muito boa. Eu procurei uma equipe humanizada a partir da doula. Eu aprendi muitas coisas em relação ao que aconteceria quando eu entrasse em trabalho de parto, há técnicas que eu poderia usar para relaxar nesse momento. A equipe toda em questão de humanização foi muito boa no parto da Bela e depois agora com o parto do Bruno, que tem 3 meses, a história se repetiu. A doula foi tão essencial quanto da primeira vez. Isadora também decidiu optar pelo parto humanizado por indicação do seu médico e de uma amiga. Ela começou o trabalho com a doula há um mês e não se arrepende. A gente fica mais consciente, mais segura daquilo que vai acontecer no dia. Eu também consigo ficar mais tranquila sabendo de tudo isso antes, conversando com ela. Tem dado todo um suporte bem importante, emocional para mim também. Isso para mim é muito importante. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o feriado de 7 de setembro e a promoção da cultura regional gaúcha através do turismo de galpão. É já, já! Com a proximidade da jornada da literatura, passo fundo na região norte, já começa a trabalhar nas escolas as apresentações dos alunos. São as estações da leitura. A reportagem da UPF TV foi conferir de perto a mobilização em torno do mundo das letras, da poesia e até do teatro. Os monstros tomaram conta dessa turminha do primeiro ano da escola municipal Volmar Saltom de Passo Fundo. Mas não há o que assuste a imaginação dessas crianças, que com a ajuda da professora fizeram a leitura de Condomínio dos Monstros, do escritor Alexandre Castro e de outras obras que preparam os pequenos para a jornadinha de literatura. A gente teve que inventar nós mesmos os monstros da gente, que a gente mesmo imaginava. E como é que ficou o teu monstro? Como que você fez ele? Bom, eu usei uma caixa de leite, papel, tinta, canetinha e pregos. E ficou bonito. Que monstro é esse? Frankenstein. Eu usei tecido, as estrelinhas, caneta e lã para fazer o cabelo. E foi legal a atividade? Foi. O entusiasmo aqui é de quem gosta e também de quem é estimulado a ler, imaginar e produzir histórias. E além das narrativas de monstros, os alunos também estão ensaiando uma canção que vai ser apresentada numa estação de leitura, que é uma atividade que antecede as jornadas literárias. Esse grupo do nono ano escolheu teatralizar uma história de terror de Edgar Allan Poe, em produção, o figurino, o roteiro, as falas e a sonoplastia. Daí a gente criou figurino, cenário, um pouquinho de tudo. E a gente tentou fazer de uma forma que ficasse bem como o texto mesmo relata. E a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é um dos escritores homenageados da 16ª edição da jornada, foi estudada por muitas crianças do 5º ano. Eles trabalharam com a obra O Menino Drummond e estão se preparando para fazer um recital de poemas. Quero me casar na noite ou na rua, no céu ou no mar. Ah, eu adorei. Os poemas são muito bons. Você já conhecia Drummond? Não, ainda não. Eu comecei a conhecer aqui na escola mesmo. A energia por aqui é da educação literária. No próximo sábado, será o dia de apresentar o resultado de tanta dedicação de alunos e professores na estação de leitura, que vai acontecer na escola pela parte da manhã. Nós nos preocupamos em fazer com que essas atividades aumentassem a aprendizagem e o conhecimento dos nossos alunos e fizessem também com que essa aprendizagem fosse mais prazerosa. E em outubro, eles já sabem, tem jornadas literárias em passo fundo. A leitura ensina muita coisa pra gente. E tá ansiosa pra jornadinha? Eu tô. Previsão do tempo. Amanhã, feriado de 7 de setembro, será um dia de sol forte e tempo firme na maior parte do estado. Vamos ver o nosso mapa, então, que mostra que onde tem possibilidade de chuva e chuva forte será na fronteira oeste e no sul. Nas outras áreas, vai dar pra aproveitar o feriado ao ar livre tranquilamente. Vamos conferir algumas temperaturas, então. Em Uruguaiana, dia chuvoso com mínima de 17 e máxima de 21. Aqui na capital, onde a máxima chega aos 32, tem mínima também de 17 e máxima de 32. E em Torres, para quem for aproveitar o feriadão no litoral, amanhã os termômetros ficam entre 18 e 27 graus. E agora a gente vai fazer mais um contato com a repórter Dalva Bavaresco, que está na saída de Porto Alegre e traz mais informações sobre a operação Viagem Segura deste feriadão de independência. O movimento continua intenso por aí, Dalva? Fernanda, por aqui a movimentação é intensa, mas sem nenhum registro de congestionamento. Como vocês podem ver, o trânsito flui bem. Eu estou aqui ao lado da BR-290, perto da Freeway, na saída de Porto Alegre. O trânsito está até com fluxo um pouquinho abaixo do esperado. Mas segundo a Concepa, pelo menos 18 mil veículos já se dirigiram em direção às praias do litoral norte e litoral catarinense, sendo que a expectativa pela Freeway é de que passem entre hoje e amanhã 70 mil veículos. Outros 35 mil vão usar a BR-116 para seguir rumo ao interior. E 40 mil passageiros são esperados na rodoviária de Porto Alegre para viajar aproveitando o feriadão de independência. Feriadão que tem, sim, intensificação também, além do trânsito, na fiscalização. Quem conta melhor para a gente é o policial rodoviário federal, Éder Santiago, que está aqui ao meu lado. Éder, boa noite. É muita gente envolvida nessa operação de número 77 da Viagem Segura, né? Exatamente. São aproximadamente 20 mil veículos que estão à disposição da Polícia Rodoviária Federal para fiscalização nesse período, com muito etilômetro, radares móveis. As equipes estão no trecho fiscalizando e essa fiscalização tem a previsão de seguir até as 23 horas e 59 minutos de domingo. Quando devem encerrar esse feriadão prolongado aí. Quais são as dicas aí para os motoristas e o foco da fiscalização nessa operação, que é um pouquinho diferente? É, o foco é sempre aquelas infrações que geram mais mortalidade no caso de acidentes, né? Que provocam acidentes mais graves, como, por exemplo, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas. Nós vamos trabalhar bastante com o combate à alcoolemia. O centro de segurança também vai ser bastante cobrado nas nossas fiscalizações. O transporte adequado das crianças nos dispositivos corretos, de acordo com a idade. São essas infrações, né? Que quando elas estão, de alguma forma, geraram ou envolvidas em um acidente com maior gravidade, acabam gerando uma mortalidade, que é o que a gente não quer, né? Você falava que vai ser dado uma atenção especial aí também a cadeirinhas das crianças? Exatamente. Nós temos o assento de elevação, a cadeirinha, o bebê conforto. Os pais devem observar a idade de seus filhos, ver o que a legislação determina para cada idade e usar o dispositivo apropriado para a segurança das crianças. Mas o movimento não está lá tão grande assim quanto se imaginava? Não, não. O movimento está um pouco abaixo do esperado, tá? Talvez, em virtude que esse feriadão não é um feriadão formal, né? Nem todos podem estender a sexta-feira como um dia não útil. Em todo caso, está realmente abaixo do nosso esperado aí. A gente esperava um pouco mais. Então, a dica para quem quer pegar a estrada é vir a qualquer momento. A princípio, não vamos ter congestionamento. É, a nossa dica para quem ainda não pegou a estrada e puder sair amanhã a partir do meio-dia é melhor. Se ainda tiver algum movimento, ele vai se dar até o meio-dia. No retorno, aqueles que puderem voltar um pouquinho mais cedo, até as 14 horas, no domingo, também é melhor. Vai evitar um congestionamento no trecho. Certo, Eder. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Lembrando, como a gente falou, essa operação viagem segura vai até mais ou menos a meia-noite de quarta-feira. E nesse feriadão, nos últimos 10 anos, a média de mortes registradas ficou próxima de 7 por dia. A expectativa é de que esse ano a gente possa reduzir esses números. Ano passado ficou bem abaixo porque o feriadão foi atípico, caiu numa quarta-feira. Esse ano, embora muita gente trabalhe na sexta, vai ter um movimento maior, sim, porque alguns fazem o feriadão. Mas o movimento por aqui é tranquilo, Fernanda. Então, para quem quer pegar a estrada, não tem problema, não temos congestionamento por enquanto. É isso, um bom feriadão para quem vai poder curtir e boa noite. Ok, Dalva, boa noite. Jovens de Lajeado, no Vale do Taquari, criaram um espaço voltado à solidariedade na principal praça do município. A ideia é mobilizar a sociedade em prol de quem mais precisa. E é bem fácil, é só chegar e doar o que puder. Veja na reportagem da TV Univates. Quem caminha pela Praça da Matriz percebe um container colorido que chama a atenção. Essa é uma iniciativa para arrecadar roupas, cobertores e calçados a entidades da região. Proposta do capítulo Cavaleiros Templários do Vale do Taquari, pertencente à Ordem de Mollet. É uma organização mundial, onde apenas jovens de 12 a 21 anos de idade podem ingressar. E eles seguem sete virtudes cardeais. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Eles seguem essas virtudes para serem bons cidadãos, tornar uma sociedade melhor e serem líderes na comunidade. A proposta já existe há 12 anos em Santa Rosa, também por iniciativa da Ordem de Mollet. Em Lajado, a ideia surgiu durante uma aula de empreendedorismo. O container existe em vários países e a ideia deste em particular veio de Santa Rosa, onde um membro do nosso capítulo, Gabriel Escarello, juntamente com três outros colegas, fizeram uma cadeira de empreendedorismo social na Univates e decidiram, juntamente com o apoio e patrocínio do capítulo, tornar essa ideia realidade aqui em Lajado. Além de ajudar o próximo, a ideia é imobilizar a região e mostrar a importância de ações voluntárias como essa. Nós arrecadamos muitos alimentos, roupas como container e a gente vai nas entidades fazer doações, a gente pesquisa, a gente faz um levantamento de quem mais necessita para a gente doar futuramente. É muito importante para as pessoas que não têm as necessidades que todo mundo, nós temos, para que elas vivam uma vida melhor, que tenham um apoio, que saibam que tem alguém sempre ajudando elas. Outras propostas como essa são desenvolvidas no projeto Vale Solidário. A gente já arrecada, nós mesmos do capítulo fizemos a triagem e classificação das roupas, para depois a gente fazer o levantamento das entidades e as famílias que mais necessitam, para a gente doar a essas pessoas. Há a possibilidade de termos um outro container, mas isso é uma ideia futura. E sempre a gente vai fazer doações em todos os lugares, de vez em quando a gente está nos supermercados de Lajado e região, arrecadando alimentos para a gente fazer a vida de alguém melhor. Quem quiser ajudar pode deixar sua doação no container, na rua Borges de Medeiros, na Praça da Matriz, em Lajado. Começou hoje, vai até o dia 20 de setembro, o turismo de Galpão. Organizado pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Cultura, em parceria com o movimento tradicionalista gaúcho, o projeto tem como objetivo aliar a temática regionalista ao turismo da capital, além de oferecer diversas oficinas e caminhadas guiadas, usando muita criatividade. Quando alguém pergunta sobre as tradições gaúchas, Letícia e Rafaela, primeira e terceira prendas mirins da primeira região, têm as respostas na ponta da língua. Possumamos falar um pouco da nossa história, como os grupos dos oito, a chama crioula. Até agora ali, um de Brasília pediu para a gente tirar foto e explicamos um pouco. A Revolução Farroupilha me sinto mais como os grelhantes lutando pelo novo aumento do charque. Esses momentos históricos podem ser relembrados no acampamento Farroupilha. Aqui, no Galpão da Hospitalidade, espaço da Secretaria de Desenvolvimento da capital, o Parque Gaúcho de Gramado trouxe uma carreta típica do Pampa, utilizada em meados do século XVIII. Que é uma carreta, a roda dela, ainda as medidas eram feitas em varas. São 2,8 varas, o que equivale a 2,30 metros de altura. E totalmente feita em madeira, couro e capim. A história está nos detalhes mais conhecidos, no porongo, no baú de couro ou em utensílios mais curiosos, como a vela feita de traqueia de boi. Eles enchiam com cebo, observe ali que está derretido, porque o fogo já derreteu. E aqui o pavio vai queimando, como uma vela normal. Ele vai queimando, eles colocavam... Esse pavio, na época, era usado pedaços de pluma ou de painas mesmo, algum capim muito fino que fosse inflamável. Ele vai queimando e vai derretendo o cebo. Além da carreta, ainda há uma exposição que conta a história do churrasco. A ideia de aproximar a cultura gaúcha do público é do projeto Turismo de Galpão. A iniciativa já levou mais de 100 mil pessoas ao acampamento Farroupilha desde 2013, quando foi criada. Os turistas e os porto-alegrenses têm a oportunidade de entrar nesse espaço e conviver com a história. E as oficinas que nós ofertamos através da parceria com os 27 piquetes, que são credenciados pelo Departamento de Turismo, ensinam como fazer chimarrão, como é que é a história da vestimenta, toda a parte de gastronomia, que é uma forte tendência de as pessoas quererem, por curiosidade, entender e conhecer, está ofertado de maneira rica e muito lúdica, porque daí tu faz parte, tu, junto com o instrutor, tu constitui o workshop e aquilo ali depois se multiplica. Nesta quinta edição, o projeto vai oferecer 68 oficinas. Quem se interessar pode buscar informações no site portoalegre.travel ou direto no galpão da hospitalidade no acampamento Farroupilha. Você fica na sequência com o Debate TVE, que discute o projeto de reforma política. Boa noite para você e um ótimo feriado. Boa noite para você e um bom dia. Boa noite para você e um bom dia.